Sá rapaziada, até amanhã, arrochando o carro, Yanko. É, eu moro lá em Curitiba ali no São José de Pinhais ali, perto do aeroporto. Moro lá com mais. É o padrão? Cruz! Arrochando com o Marcelo dos Cremes. Batadeiro, tanto, tanto, sentado. Marca-marca. Beleza, irmão, com Deus e a rocha. Vai lá com essa motinha atrasar. Cabe-se, vai aí. Vai chegar lá no Santo, vê tudo certo. Oi, Cibola, que é um pequeno. Cê tá noido O troço quando não vai, não vai, né? Já não vai de nascência Aí com 24 mil quilos de cerveja 23, acho que dá Aí mesmo que não vai, né? Vai lambar baixo e vai Meu Deus Aí não para de se deixar correr Ei, 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 ei Será que tá quente a roda, hein? Aí Cê tá doido Aproveitar que O tempo sem sombra E o posto tá sem movimento Vou dar um grauzinho as rodas Chegar no Kutileiba limpinho É, amanhã o cara não se desanima tanto Se não olhar pro caminhão, né? Cê tá doido Tô acabando, né? Cê tá doido Nem eu vou comprar uma pérola lá no Kutileiba Pra polir essa foto aqui, não dá E é o de salada Tem um mint amarelado Cê tá doido Logo um celular mais liso A câmera até parece que tá embaçada, né? Não, tá Sei lá o que que é É, e guardar a mangueira Não tem problema E ó Coisado O grave Comprei uma panelinha só pra lavar as rodas aqui Mal menos Vou chegar em casa Vou chegar em casa brilhando Não vou passar pretinho Eu não sei como é que tá o tempo pra frente Pra lavar assim eu não posso ter perdido Mas o pretinho não Vou perder meu tempo passando pretinho Vai dar uma mudada no carro Tantiz da linha só Brilhando Cê tá doido Que nem diz o ditado aqui, né, John? Seimosa é a chuva, né? É verdade Seimosa é a chuva aqui no bairro de chuveiro Nós não tem preguiça, né? Teimosa é preguiça Isso, é doido, né? Tendo uma mangueira grande A felicidade tá feita, velho É, água à vontade aí Ai, cê tá doido É, nossa É, é bom Incomoda, hein? Incomoda Nossa, aí vem o Zé Encosta atrás da bomba ali Começa a buzinar Cê é louco Faz esses trocados É, lavando caminhão Pra quem lavar caminhão Cê vai pegar a chuva ali na frente, né? Vai lá, vai descobrir o bravo Desculpa É isso aí, né? Não tem preguiça E gosta de ver o troço brilhando, né? Tá bom, tá tendo a dar um talento, né? É, cê é louco Aí, ó Dormir, dormir só em casa E a diferença é grande, né? Tá tendo água de sobra, meu, velho A felicidade tá feita E ninguém incomodando pra lavar as rodas Cê tá doido Vamos dar, hein? Cestou ou não cestou, meus amigos? Ó, os goritos Ai, ai, ai Vamos dar ali Agachimento aí Estou aí com o carro Brasil Nossa senhora do céu Tô morrendo Eu acho que eu cheguei aqui No céu do maior Nem que leve Porque era ela Eu só Nossa, que era três Lá, três e meio Acho que era Sempre fui deitar Fui Que daí eu desamarrei Tirei a cantoneira Gente, nós sempre deixa Eu gosto sempre de deixar Tipo, tudo certinho Só não tira a mão Por causa da chuva Mas eu tiro a cantoneira Tiro cinco Tiro a porta Ele abre a tampa Ele, assim, o que mais Ele chega a seguir Ele chega a seis horas Aí ele só chega Tira a lona E descarrega Aí eu acho que eu fui deitar Era cinco horas da manhã Quase cinco horas Quase cinco horas Quase eu morri Nossa senhora do céu Tô frio Mas tá frio Cê tá doido Nossa, sabia se na hora da frente Passar esse sinal Eu ficava bem Agora vamos lá Agora vamos lá Cortei meu embalo, tio Eu vou meter no vermelho mesmo Tô nem aí É sexta-feira É sexta-feira Ai, ai, ai O que que eu tava falando Ah, agora É sexta-feira É sexta-feira É, eu vou ser a deita Se não é vermelho mesmo Tá aí Porque é meu amor Devegar Agora vou ali Comer o melhor pastel Do Isso aí que já tinha Tá do quarto Isso aí, ó Por aqui por dentro Porque eu já saio lá Lá no aburto de preto Você vai ver Não tem mais A bola Mas Tá lá Vamos lá Comer um pastelzinho Né Melhor pastel da região Aí, ó Lá no Comer um pastelzinho Ao lado do Badala Vai ver o pastelzinho Pra depois ver Onde é que vai vai Eu tenho que mais Carregar Se vai carregar Uma bailarina Com uma madeira Ou um burnet Ou sei lá Não vai carregar Sei lá Sei lá Sei que eu quero ir pra casa E trocar os carregos Hoje que vocês estão Né Meus copichas Hoje é dia de maldade Olha que eles ali Vocês estão até amanhã Tão até levando a chalasqueira Cê tá doido